Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Eletrons Livres. Nesse vídeo vocês vão aprender a testar a resistor na placa utilizando a alicada perímetro. Primeiro de tudo você deve conectar corretamente as funções de prova. Essa parte é muito importante, se você conectar errado, vai testar errado e vai terminar perdendo seu aparelho. Se você conectar certo, você vai testar sem nenhum problema. Mas é que está de boa, porque esse circuito aqui está sem energia, então não tem nenhum problema. Você pode errar ainda, mas vamos lá. A forma correta é a seguinte, a ponta-prova vermelha vai no borne vermelho, observe, onde tem dois símbolos. O símbolo de tensão e resistência. O símbolo de tensão e resistência. Vamos trabalhar na escala de resistência, então está certo. E a ponta-prova preta vai no com, é o com 1, isso não muda. A ponta-prova vermelha pode ir também no amarelo, mas em outro caso, depois eu explico em outro vídeo. Aqui você configura dessa forma aqui, beleza? Então a escala de resistência nesse alicate, ela vai desde o BIP, porque é um registro que esteja abaixo de 200 Ohm, ele é considerado como um condutor praticamente, então vai ter baixa resistência e vai dar continuidade. Então ela vai do BIP, passa para 200 Ohm, 2000 Ohm, 12K, 20K, 200K e 2000K. Vamos supor que você não sabe identificar o valor do registro pelas cores. Você coloca na maior escala, porque provavelmente vai dar algum valor. A não ser que você encontre um registro que é maior que 2000K, ou seja, mais 2MB. Mas é muito difícil. Vamos lá. Aqui, esse fez aqui, vamos lá. Outra coisa, registro não tem polaridade. Você pode achar tanto a 5 como a 5, vai aparecer o mesmo valor. Apareceu o valor ali, e sumiu. Vou baixar o valor da escala para 200K. Opa, deu quanto ali? Deu 20, deu 30, sei lá, deu um valor que ainda não deu para identificar. Vamos ver aqui em 20K, o que acontece? Nada aconteceu. Opa, mau contato. Apareceu, é 0.04. Vamos ver aqui. Opa, vai chamar um pouquinho. Está baixando até aparecer um valor que dê para ler, pessoal. 80 Ohm, aproximadamente. Aqui, marrom, preto, preto. Isso aqui é um registro de aproximadamente 10 Ohm. Mas está dando quanto? 60, 70 Ohm, aproximadamente. Porque está tendo alteração por causa de outros componentes aqui perto. Mas apareceu um valor, então eu sei que isso aqui tem uma grande chance de estar funcionando corretamente. Se não aparecesse nada, aí estaria danificado. Você trocaria por outro, do mesmo valor, e voltaria a funcionar a placa. Muito simples, muito prático, sem enrolação. E como é que você faz para testar os outros registores? Você segue o mesmo procedimento. Você vai aferir o terminal dos registores. Se aparecer algum valor, há uma grande chance de estar funcionando corretamente. Se não aparecer, está danificado. Você troca, conserta e ganha o dinheiro do cliente e pronto. E vai para casa feliz. Pessoal, peço a vocês que se inscrevam no canal. Ative o sininho da notificação. Aqui no canal tem vídeo toda segunda, quarta e sexta. E além disso, pessoal, tem mais de 100 vídeos exclusivos para membros. Onde eu ensino a usar o multímetro digital e a testar diversas componentes. Lá você vai ter todo o suporte. Eu ter dúvida dos inscritos, dos membros. Muitas das vezes eu crio um vídeo para explicar, para tirar dúvida do membro. Então, lá é bem mais interessante. Aqui você vai ter os vídeos regulares, normal, né? De segunda, quarta e sexta, beleza? Tamo junto.